MÚSICA Sama dulu mungkin dalam bentuk rasa jamur dalam bentuk crispy saja 6 kg, 7 kg luar biasa para sahabat Peningkatan untuk masa yang akan datang lah Então, se você quiser se você quiser E aí E aí Assalamualaikum warahmatullahi wabarak Assalamualaikum warahmatullahi wabarak Pada kesempatan malam kini Awak di Dampik Jamur Krispy Tepatnya, que é que está em la sala Kancin de Lila Braja Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat Pada malam hari ini Saya bersama Salah seorang Kedagang di Lapangan kantin Bukit Tinggi ini Beliau berjualan Jamur Krispy Nah, bagi para sahabat yang Belum mencicipi jamur Krispy Ala lapangan kantin Kota Bukit Tinggi ini Rugi, karena rasanya gurih dan enak Nah, sekarang kita Bawancara sedikit dengan Dazar, nama beliau Yang telah berkilur di bidang Perjamuran untuk beberapa tahun Belakangan ini Oke, Assalamualaikum 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 Bawa kemahani Sehat 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 Baik ini perkembangan jamur ada Alhamdulillah Sejak sudah Pelatih Masjid Alhamdulillah O que é o que é? O primeiro é o que a gente faz com a limitação, tia azimutação chelsea, e alteração, e a segunda coisa, é que está fazendo uma gordura. Jekinho a nossa gordura. Isso é muito bom. A primeira coisa é que a gente fez uma gordura, e a gordura, e a gordura é a gordura, e-bura é a gordura. Então, a gente fez 3 gordura. né, então, o preço é o que eu, a primeira vez, para os meus amigos, é o qualidades, qualidades de jualão, o que é o que é que eu quero é semelar, mais é mais que eleva, mais que eleva, mais que eleva, não é mais que eleva. Então, o que é o que é o que eu quero, a que eu quero é a garingar do produto, o que é o que é? e o que é o que é o que é? o o o o o o o da, o o o o o o o Então eu estou aqui em grande ajum. Eu estou aqui em grande. Em grande-jumbo que ficou. Sim, agora eu estou aqui em grande. É verdadeiro. Daí, sim, você está aqui na descrição? Eu não estou aqui? É claro, estou aqui na casa. Então eu estou aqui? Não está aqui para comprar. Não precisa, não precisa, não precisa Mas ele é simonucano Sim, sim, sim Sim, sim A8 anos mas com a condição que jesse leitura do jamburamento é a iluminação Daí uma colomb Bottom a colombiaitos A colombiaitos Então, a colombiana para aca・・・ mas enormementeим queレ shopping o que isso é sim sejam eles e cada tipo de uns contra a ! Por um Cita-itan , Cita-cita negra em , . E , . . . . . . na minha vida Então, para o senhor, para o senhor, para o senhor, para o senhor. Termasuk mungkin masalah permodalan untuk peningkatan, peningkatan apa ya, peningkatan untuk masa yang akan datang lah. Jadi mungkin dari diawali dengan yang kecil-kecil dan mudah-mudahan yang akan datang memiliki berbagai cabang lagi. Tidak saja di bukit tinggi maupun nanti kita di daerah-daerah lain, kebupaten kota lagi di Sumatera Paran. Oke, para sahabat, mungkin itu ya pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Gale Jamo Kristi Pak Zara ini memang laris, ini lumayan ya, lumayan laris untuk kota bukit tinggi. Dan bagi para sahabat yang penasaran, jangan sampai lupa, jangan sampai lupa mampir ke lapangan kantin bukit tinggi. Tepatnya di pertengahan ya, di pertengahan antara Lampu Merah dengan mesjid Al-Anif yang ada di lapangan kantin bukit tinggi. Cuma satu-satunya, kalau di lapangan kantin cuma satu-satunya jamo Kristi Pak Zara ini yang ada dijual di sini. Oke para sahabat, cuma itu dulu pertemuan kita. Bagi yang suka, silakan like dan subscribe dan bagikan serta beri komentar di bagian bawah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawakan sebuah rajutan tadi selatu rahmi lagi untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih banyak dah, mudah-mudahan laku taruhi dan banyak laku dan mudah-mudahan bisa berkembang lebih jauh lagi untuk masa-masa yang akan datang. Amin, amin. Amin, ya. Terima kasih dah, bergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dah, bergantung.